Eu odeio o que ele chama de boneco. Ah, eu vou com esse boneco aqui. Eu quero esse hominho, eu vou pegar o hominho de gelo. Ai, já achou, mano. Ai, eu twittei lá, twittei lá pro Cauê. Ele vai ficar muito feliz com esse tweet. Vamos dar um favorito aí pra... Ah lá. Overtite. Overtite. Ele é overtite. Ah. Não, acima na ponta, amigo. Chegou agora, Zez? Peguei. Tava batendo uma punheta. Aqui, galera, aqui tem o meme do baixo do ataque, né? O famoso meme. Não, aqui tem o meme de flanquear. Enquanto eu vou flanquear, vocês comem os caras de costa aí. Puta. Aqui tem o meme de conseguir pelo menos o primeiro ponto. É. Ah, pelo menos isso. Vai ser meme. Nossa, mas aquele ponto final é impossível. Se o time sabe jogar, ali é muito fácil. Ah, eu adoro bater meme, que eu levo pro pessoal. Pode ter outra meme no time. Gostei desse spray aí, mano. Ih, tomamos o meme, hein? Eu falei no século XXI e a galera ainda faz o meme aqui. A gente fez perder algum segundo. Ah. Puxa alguém aí, puxa alguém aí, ó. Ih, cara. Ela sabe jogar, não sabe jogar não. Caiu já aqui, ó. Vou fazer background. Vou fazer background. Background, faz aí. Background? Faz um wallpaper aí pra mim também, por favor. Não, tô parado aqui, tô parado aqui. Ó, já veio todo mundo em cima de mim. Passe aí, passe aí, caralho. Merda. Tô avançando. Tô lá, tô lá. Tô nas costinhas ali também. Comi a mei. Bora, 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 bora. Tem que comer a Ana, tem que comer a Ana e a D.Va aqui, ó. Tô lá na base comendo a D.Va. Tamo pegando, tamo pegando. Vem, 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 vem. A Ana quase morta. Para, para, para. Cadê a Phara? Tá caindo, ela tá caindo, ela tá caindo, ela tá caindo, ela tá caindo. Meia vida. Um terço. Um peido, um peido, um peido na Phara, um peido na Phara. Tá pegando, pegando. Caralho. Ai, morre essa. É um meme invadível, meu precioso. Ana morta. Relaxa, eles vão recuar. Eu fico aqui, hein. A Phara tá ali naquele... Esse ponto aqui é o mais chato, velho. Eu também. Três. Ah, não, meu filho. Coelho é de Lúcio. Vambora. Nossa, tenta o Enrile. Para voando, para por cima. Ó, meu patínio. Ah, mano, eu tô só miando ela com os filhos de Reaper, mano. Já era, morreu. Trouxa. Caraca, mas eu não tinha nada certo aqui. Vou pegar o baixo aqui na direita. Olha lá, é só botar um cocô nele. Peguei. Pegou? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Me joguei lá nas costas, cara. Que a pressão, porra. Que a pressão, filha da puta. Socorro, 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 socorro. Falou no fax. Tem em cima da gente aqui, ó. Em cima da gente aqui, pessoal. Ai, ai, ai. Tomei. Tomei o Marcelo. My cream morreu. Ó, Diva, Diva atrás, Diva atrás. Vai pra ti, come. Tomei ela, tomei ela que eu to comendo tira. Diva comidíssima. Nossa senhora. Estamos tombando, cara. Ai, essa mesma morreu. Ah, Ana, Ana, ali na pontezinha, atrás da gente. Ana, na pontezinha, atrás da gente. Nossa, Ana deu na meia congelada, eu estou... Que vacilona, queimou a... Ó, Rafa, ela deu na meia meia, cuidado. Porra, não morreu esse Lúcio? Caralho, as vezes eu já morri. Ah, cai. Tá jogando na direita, tá jogando na direita. É a parinha em cima da cara. Tá posta, tá posta, tá posta. Pera aí. Boa. Boa, você tá boa, Pedro. Caraca, velho, linda. Mano, essa Ana mexe perto da hora aqui. Só me entrega a carga aqui. Morta, Ana. Boa, linda, útil. Tô de útil, inclusive, viu. Ah, não. Adivou atrás. Nossa, mata essa, mata essa. Putz, filha da puta. Ai, nossa, tinha três ali, velho. Também muito hit na cara. Boa no fax. Ih, justiça em cima. Ah, morri. Segurei. Olha, 27 metros. E 27 tígrados. Ah, cacete, perdi a ult. É o meio pulando ainda. Cara. Segura, regra, 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 regra. Regra, regra. Reguraram. Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Fugi ainda, tô aqui. Senão a gente não... Tô enchendo saco dos caras aqui ainda. Morri. Ah, morri com um pouco, porque eu consegui um buradrinho. É, mas pra diversão, você morre separado do grupo. É, eu sei. Mas é que eu já tava lá, né? Eu tava escondido. Não tinha muito tempo. Nossa, tá muito longe, mano. Oh, oh, oh. A Pharah atrás. Lata a Pharah que eu te ganhei. Não dá, ela tá com a May and Mercy do lado. Você não escolhe todo mundo, mano. Vai lá, vai lá, puxa. Vai na carga. Ah, filha da puta da Zarya, mano. Pegar a Pharah por trás, peraí. Ah, para desgraçada, mano. Vamos conseguir alcançar ela, né? Pua, caralho. Vai, desceu, vai morrer, desceu, vai morrer. Já era, já era. Aqui, ó. Como é diva, aqui, ó. Nerfou, hein? Ah, não, fudeu. Ah, segura a desigualdade aqui. Ah, esse se deu. Vamos chegar, vamos embora. Já era? Nossa, que maneiraço. Nunca tinha visto essa animação aqui, de perto, assim. Não? Estou em cima dos caras aqui, ó. Vai, pressão, pressão, pressão. Quer ser a carga, caralho? Deixa em choque, pressão, deixa a carga. Não precisa da carga para ganhar, não. Ah, quase matei a Pharah, velho. Oh, amei, passou, amei, passou. Amei, 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 amei. Estão transportando, meu furo. Ih, fechou. Para, para trás, para trás. Ah, tomei. Nossa, eu tomei tudo na cara, a justiça. Ah, Pharah desgraçada, mano. Caralho, e eu metralhei a Pharah muito de perto, ela não morreu, mano. Ai, maravilhoso. Ela lutou em mim, cara. Nossa, topeu de ma... Ah, ferrou. Ai, cacete de gorda. Nossa, eles deram a volta. Aí, fudeu. Não, mas ali onde a gente chegou, hoje é quase certeza de vitória. Não, calma. Eu acho que dá para a gente empurrar para ganhar, assim. Segura aí. É só com o baúte em cima da carga. Deixa eu ver se eu consigo teleportar ali para cima. Vou avançar essa porra, vou dar um backdoorzão neles também. Foda-se. Ai, isso. Tô na carga. Não, gastou a loot, ó. Não, alguém aparece aqui, aparece aqui. Eu tô morrendo, eu morrendo, eu morrendo. Não deu, não. Eu fiquei caindo mesmo, sozinho. Cara, esse tá... Vamos pelo outro lado, mano. Vamos pelo outro lado. É, tipo, isso aí tem tudo isso. Nossa, mas eles vêm em todo canto, vai tomar no... É, tá chato, mas eles souberam defender esse ponto aqui. Mano, tem que chegar ao tanto. Ah, Fara, 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 Fara e Mercy, Fara e Mercy, Fara e Mercy. Eu vou tentar pegar essa Mercy, mano. Nossa, eu quase morri. Atrás, 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 atrás. Tô empurrando a carga, tô empurrando a carga, faz tiro. Já tá fiso, vim cá então. Matei, 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 matei a Fara, matei a Fara de Reaper de novo, velho. Ficou bom nessa parte. Nossa, um minuto, velho, Reinhardt. Aê, joguei ele pra fora. Vem, 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 vem. Matei a Mercy, matei a Mercy. Puta, eu preciso de muita ajuda, velho. Mano, essa May tá me congelando a cada 3 segundos. Eu me tirei, me tirei ela, me tirei. Tá bom, hein? Tirei. Ai, ai. Ana, com pena, cobra, Ana, com pena, cobra. Tô, matou um, matou um coelho. Tô forte. Ah, não. Morrei. Pronto, tá vivo todo mundo. Ai, facete. Vamos aí, time, vamos aí, time. Não, não, não. O cara morreu. Porra, mano, o outro grudou em mim ali. Mas vocês conseguem levar isso. Ah, vai se ferir. Ah, mano, não dá, mano. A gente tá colando em mim. Ah, a gente tem que segurar, a gente tem que segurar. A gente tem que ir junto, galera. A gente tá indo muito separado. Tô na cara, tô na cara. Você tá sozinho, ó. Eu tô... Vai, arte quase morto, mano. A arte quase morto. Ah, não deu, mano. Nossa, tá muito difícil, velho. Caralho. Boa, boa, Pedro. Boa, Pedro. Morreu em arte. Nossa, chega nesse ponto aí, fica muito difícil, velho. Caralho. Nossa, que bem chata, mano. Pedro, os caras tá impossível, cara. Ah, não dá. Não, é o mapa que é mal feito. Vamos juntos, galera. Não, acho que não dá mais tempo. Ah, não dá, não. Não, não dá muito tempo de juntar, não. Horrível. Vamos, é só a gente não perder o primeiro ponto. Te ganhar o primeiro ponto, eu acho. O Fugue tem ultimo, né? A Fugue tem ultimo. A Fugue tem ultimo. Nossa, mas ele dentro fica muito complicado, hein, mano. Puta merda, velho. Nossa. Mano, olha por tudo essa Pharah, velho. Eu caí no meme. Né, ela matou os dois, jogou bem pro caramba. É, essa Pharah foi foda mesmo, talvez. Muito chata, mano. A gente não abrocou uma vez, cara. A gente ficou indo separado o tempo todo ali. Ali a gente tinha que ter juntado, ele tudo junto. É que, na verdade, a Pharah tava meio livre, tá ligado? O único que dava dano nela era o Drizzy. E é foda, ele não conseguia focar nela, porque a Mei tava comendo ele. A Zarya também destruiu o Drizzy rapidinho. Não, mas a Diva é ruim pra pegar. Mano, eu tava colado na Pharah que ela lutou. Metralhando ela com Pocket Mercy e não mexer na vida dela. Tem que ser Soldier ou McCree, mano. Fatiff. Oi. Vamos armar uma defesa. O que você falou? Será que não é bom ter um bastião aí? Tem que ser Soldier ou McCree, é contigo. Não, meus pesos. Você quer que pegue uma simétrica? Ô, vai ter a Pharah, vai ter a Pharah, mano. A gente precisa de um counter de Pharah, mano. O bastião ia ser bom pra isso. Pega bastião, Patiff. A gente fica em ti. Puta, baixo? Eu não sei jogar mais baixo não. Não, baixo não. Melhor um Soldier ou McCree, mano. Pega o Soldier, o Patiff. Soldier? É que pela nossa comp dá pra falar pelo Soldier. É, eu liguei de tanque, Patiff. Eu vou de Soldier. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Mas... Eu tava matando mais ela de Reaper do que eu vou matar de Soldier. Mas é porque tem Pharah, mano. Mas é que tá, Patiff. Não, não é necessariamente só matar ela. É você derrubar a vida dela o tempo todo pra ela não poder ficar lá em cima. Então, eu derrubo mais a vida dela de Reaper do que eu... Mas tudo bem, mas tudo bem. É o Sector. Eu sei que é o Sector, né? Enfim. Patiff, não seja o Plu, Patiff. Castanha tá ali pro meio, mano. É, eu faço Castanha ali burro aí, que tem que ficar explicando as coisas pra ele. A gente pegou o primeiro muito rápido, mano. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, segurar um tempinho. Eles vão fazer o mesmo esquema, mano. Esse é o esquema, mano. É flanquear pra todo mundo sair da entrada aí. Se alguém entrar no ponto, não vem todo mundo, véi. Chama o cara pra frente e eu vou erguer a paredinha, tá? Não é mole. Tô aqui já. Só vai um pouquinho pra frente e chama eles, que conseguem passar. Cadê o U? Cadê o Pantiff? O Rui, o Pantiff. O cara subiu na esquerda. O cara tá passando na esquerda por fora do mapa, Patiff. Tô aqui. Cadê? Ela tá por fora do mapa entrando na esquerda. Não tem visão dela. Não tem visão dela. Não tem visão dela. Ela caiu no ponto, ela caiu no ponto. Relaxa, relaxa, relaxa. Tô eu e o Drizzi aqui. Tô eu e o Drizzi aqui. Tô sem healer. Tirei o healer. Morreu, morreu, morreu. Vambora. Valeu, na face. Lúcia. Galera, diva, diva me focando. Cadê? 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 Em cima, corre, corre. Meteu o pé. Recorre, recorre. Meteu o pé, meteu o pé. Deixa eu ali. Matei a Ana, matei a Ana. Vai dando caldafara aí, hein. Ó, ela voando ali, peraí. Volta pro meme, eu... Esquerda de novo. Eu vou ficar aqui também. Não, ela desceu, ela desceu. Não vai pra ela ir pra cima não. Ela tá ali, ela tá no chão. Ó, o Raihach tá avançando. Ai, nossa. Relaxa. Chama, 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 chama. Chama um pouquinho, chama um pouquinho. Relaxa, eles não vão sair daí. Aí. Fala morta, fala morta. Subi. Ah! Merda. Pula, eu tava rilando o Raihach. Calma. Me rila, me rila, me rila. Ih, nerfou, nerfou. Ai, cadê. Ó, agora tu deu. Calma, 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 calma. Acabou, acabou. Ó, tem reaper, tem reaper. Hum, reaper me pegou, gente. Reaper passou. Estou segurando o pão. Segura esse. Estou jogando o cut da May. Ah, não. É muito engedro. Não, não toma. A hora que eu ia, eu tava, eu perdi o mecha, mano. Ih, nem vou. Nem vou, nem vou. Nem vai, nem vai, nem vai. Tá o incêndio. Mano, muito cagado, velho. A hora que eu ia lutar, no momento que carregou o ult, eu perdi o mecha. Matei a Ana. Vamos, vamos. Ah, vai, 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 que dá, vai, que dá, vai, que dá. Ah, não dá, não. Não, 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 não. Não, não, não. Só recuou, só recuou. Se não, não avou só aqui, nem água. Estou de ult. Volta, volta, volta. Relaxa que ele tem tempo, tá tranquilo. É. Nossa, vou ser estuprado aqui. Fui estuprado Chegou, pulou Não dá cara assim não, Pati É só pra levar ela, relaxa, a porta tá fechada Mas dá até um medo olhar e passar aqui Fara tá em cima da gente aqui Fara tá em cima da gente Morta, morta, fora morte Tá me na carga Alguém tem que focar na 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 Mercy gente, não vai ter como não Ai merda Vem meme da Fara Eita, porra A Fara tá fudendo a gente É sempre assim É sempre a Fara Caralho, a Mercy tá dando dano pra pose Qual é essa, Mercy? Vai se fuder Caralho 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 Largo Alguém vai cair to na carga Morreu, morreu Ah, morreu Boa Fara, só pega assim Vamos lá, vou segurar aqui Pelo amor deus Agora elas estão longe pra caralho Agora Olha, eles estão juntando ali Eles estão esperando embaixo da ponte Para com um baúte Fora ou tá a Mercy, mano Se ninguém focar na Mercy, não vai dar. Não vai me matar não. Ah, para aqui. Se ninguém focar na Mercy, eles vão chegar aqui. Ninguém tá focando nela. Ninguém. Não, o Kassan não gastou o Chile não. Vai, fogou. Mas sem avisar, cara. Fala com o pé na cova. Tô procurando aqui. Para, para. Eita porra. Para tá morto. Calma. Jesus tá morto. Calma. D.Va sem mecha. O Reaper correu. O Reaper tá pela direita. Ajudou a pegar o Reaper, mano. Ele tá sempre pulando. Eu não dou conta de pegar a Mercy, não. Boa. Boa, Driss. Boa, Driss. Boa, Driss. Oh, quase morto. Morreu. Missão de Gange agora. Vou pegar ele. Oh, o Reaper atrás. Cuidado com o Reaper nas costas aí, time. Sai da carga, hein. Oh, na carga, carga. A gente na carga. Merge com o pé na cova. Boa bait. Oh, D.Va pelas costas. E Merge também. Mas o Heineart tá aqui na frente. Aí, joguei a Merge deles. Ah, ela vai até, ela vai até. Não deu. Morri, não consegui sair. Ih, Heineart tá ultado. Deu bem. É muito imortal, mano. É muito imortal, velho. Ah, a Gange me matou. Cuidado, Cassel. É só você. Congela aí na carga, se der. Renasce ele. Renasce ele. Renasce ele, meu papo. Não vou seguir, mano. É só um, acho. Deu, deu. Ah, fudeu. Reaper, filha da puta. Nossa, mas... Calma, calma, calma. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, galera. Já tem 30 segundos pra segurar essa porra. Concentra aí. Vai, tem só a Heineart. Tem só a Heineart, tem só a Heineart. Tem só a Heineart, tem só a Heineart. Tem só a Heineart, tem só a Heineart. Eu não consegui não, não dá não. Eu e o Coelho tamo segurando aqui. Ah, vai. Chegamos, chegamos. Segura, segura, segura. Cheguei, cheguei. Morri. Boa, time. Boa, mais. Boa pra ele. Ah, caralho. A vai, vai, tá de novo, vai, tá de novo. Pega em frente, pega em frente. Pega em frente. Passe muro, Patife. Boa, cai, caga. Lindo a Patife. Aê, c******, eu tô... Nossa, que c****** da porra. Ó, tá 100 Mega, tá 100 Mega, mata, 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 mata. Vai, gente, mata, 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 vai, vai, vai. É nosso. Acabou, é nosso. Boa time, caralho! Boa time, caralho! Caralho, tô até com dor de cabeça Nossa Caralho, ficou eu e o Nofato Pulando de um lado ponte Nossa, vocês mudaram muito bem Ficou os dois rios, vai lá, mano Ó, 33 eliminações, hein Dacia, mano, o Lúcio com Mercy não morre nunca É, mano Igual um idiota Patinando Nossa, essa foi linda demais Essa foi linda demais Olha Caralho Ninguém viu o Rebolando ali, não Eu vou no Coelho Nossa Só a galera no suporte Nossa, que partidão da porra, tio Você tá maluco Foi boa, hein? Esse mapa é muito mal planejado, velho Chega naquela viradinha ali pro inferno Ele é meio tryhardat Nossa, é muito difícil, mano Deus do livre, deixa eu ver que rank eu peguei Vamos ver quanto que subiu Eu já tô no maior da minha carreira Já tô bem feliz Ih, 3400 Eu tô 2400 Que bom Quanto? 263 Por uma partida eu não ganho o diamante Tipo assim Era assim, o Pedro conseguiu o diamante